Faço de te ver sentar, não esquece de aquecer Só não vai se machucar, quando começa a descer Essa mina desce e clica, faz a movimentação Do jeitinho que arrepina, veste com meu coração Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, toma Toma, 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 toma 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 Toma